Natal Antecipado Muito bem bebês, já só faltam alguns dias para o Natal Ainda nos faltam muitos laços Mais rápido, tem de estar tudo impecável Como estão as flores? Muito bem, e consegues fazer isso com duas mãos? Claro, olha, vais ficar espantada Ok, então usa só uma mão Mas despacha-te Uau, está a ficar fabuloso Obrigada, ainda temos muito o que fazer Mas não se esqueçam de escrever a vossa carta de Natal Depois, mais tarde, temos muito o que fazer Ok Vá lá, Lia, precisamos das luzes Anda cá, Connie, tens de ver isto É um calendário do Advento Cada janela é um dia com uma prenda mágica lá dentro Uau, só sobram duas janelas Isso quer dizer... Que já só faltam dois dias para o Natal Por isso, temos de escrever a carta agora Vou avisar toda a gente Finalmente, o último Já acabaste? Vise ajudar-me com estas bolas de Natal Queres bolas de Natal? Toma lá Para, a neve não é natalícia Porquê que a chefe és tu? A partir de agora sou eu Ha, 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 ha Lia, foi neve nas croas Ei! Hã? Só faltam dois dias para o Natal Já enviaram as vossas cartas a pedir uma prenda? Ah, muito engraçadas Prendas? Sim Uau, eu dormi durante dois dias É Natal! Fecha na minha casa Yey! Bom dia! Bom dia! Oh não, não há prendas Com tanta coisa a acontecer Esqueci-me de escrever a carta Eu também E eu! Se não tivéssemos discutido Teríamos escrito as cartas Este é o pior Natal da minha vida Eu avisei-vos quando mandei a minha Mas vocês não me deram ouvidos Então, tu recebeste uma prenda? O que é? Eu quero-a! Não se consegue ver É especial Oh! Especial! Bem, mas é muito pequena Não há cá nenhuma prenda Por que é que estás tão fluido se a tua prenda não existe? Existe sim Mas não se vê Eu pedi para estarmos todas juntas sem discutir O Natal é isso Oh! És a melhor amiga de todo o mundo Magic Sears! Oh! Uau! Yay! Pois, mas continuamos sem prendas Hum, ora bem, onde é que arranjaram essas prendas? O quê? A sério? Abriram as duas janelas que sobravam do calendário? Então, hoje ainda não é Natal É só amanhã E se é só amanhã ainda podemos escrever as cartas Vou pedir o mesmo presente que a Connie Estarmos sempre juntas Eu também Ah, sim! E também vou pedir para estarmos sempre juntas A sério? Vou mesmo! Eu também vou pedir para estarmos sempre juntas Eu também vou pedir para estarmos sempre juntos Eu também vou pedir para estarmos sempre juntas